Música Amor, tá escutando? Tá escutando? Olha, olha 1, 2, 3, 4 Música 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 O que foi a mãe? Música Estamos de volta com mais um Cea Responde pra vocês, galera Antes de começar esse vídeo, cliquem aqui E se inscrevam lá no nosso canal, do nosso editor Queridíssimo, com nome feio pra caramba Do nosso amigo Eliseu, do iComedyTV O link aí também tá na descrição pra quem não consegue Clicar aqui, demorou dar esse apoio pra ele Porque ele está nos ajudando muito, ok? E que comecem as perguntas Vai! Pergunta de Liris Nunes Hashtag Cea Responde Você não ficou com medo de largar tudo E ir para outro país? Bom, Liris Quando eu saí do Brasil pra Portugal Juntou com minha família Eu sempre disse que Eu não iria deixar minha família Mas Como nosso destino Quem decide não somos nós Pra gente é Deus Então Deus colocou eu no caminho da AB Como Deus colocou a AB no meu caminho Eu tive que tomar uma decisão E Por fim acabei chegando E ficando E a gente nunca imaginou Que hoje estaria casado Então É tudo plano do senhor Sai fora Pergunta do Alexandre em Bárcio Hashtag Cea Responde Quanto é o salário mínimo No estado onde vocês moram? Então aqui no estado de Tennessee Temos dois salários mínimos Um salário mínimo para empregos Sem gorjetas E o outro para empregos com gorjetas O salário mínimo de empregos Sem gorjetas O salário mínimo de empregos Sem gorjetas É 1247 dólares por mês Com a possibilidade de ganhar Um pouquinho mais O salário mínimo de empregos Com gorjetas É somente 366 dólares por mês Mas lembrando que Você vai ganhar mais dinheiro Com as gorjetas Lembrando que Esse salário de 1247 Até mesmo no McDonald's Pergunta de Bruno Gabriel Raizen Hashtag Cea Responde Dan Yabe Que lugar aqui do Brasil Vocês queriam conhecer Passar as férias Abraços Gosto muito do canal Abraços Gabriel Pra mim Minha vontade Quando for voltar pro Brasil Lógico Que é ir pra Santos Visitar meus amigos Que estão lá Mas minha vontade É conhecer Fortaleza Lá no norte do Brasil Pra mim é claro E eu também quero visitar Os nossos familiares Em Santos Mas além disso Eu quero conhecer Curitiba Que eu já ouvi falar Que é um lugar muito bonito Eu quero ir lá um dia Curitiba vai Que isso? Nada não Cega Ainda bem Pergunta do João Vitor Hashtag Cea Responde A meta ambiciosa De reduzir a emissão De gases poluentes Proposta pelo Obama Teve fortíssima repercussão Em Nashville Aqui em Nashville A proposta Teve mais efeito Em indústrias E empresas De automóveis Do que na população geral Exatamente Pergunta do Pedro Eu amei muito E eu não conheci Nenhuma comida Que eu não gostei Eu amei Todas as comidas Brasileiras Que eu comi E sinceramente Eu sou uma gorda Pergunta do Elvis Pergunta do Elvis Andrade Aregone Hashtag Cea Responde Dana e Abby Vocês pretendem construir A vida de vocês Aí nos Estados Unidos Ou pensam Em um dia Voltar ao Brasil Ou a Portugal Bom Elvis O meu pensamento E eu acho que acredito Também da Abby É construir nossa vida Aqui nos Estados Unidos Mas o futuro Não depende de nós A gente não sabe O que pode acontecer Daqui a alguns anos Se de repente Ah, vamos voltar Para Portugal Vamos para o Brasil Porque melhorou Não sei Vai saber A gente não sabe O futuro Eu amo o Brasil Eu amo o Portugal E eu amo o meu país Então pra mim Eu gostei de morar Em qualquer um dos três Ah, é Pergunta de Isabela Alves Hashtag Cea Responde Abby Suas doenças Não te dão direito A aposentadoria Ou benefícios Da agência De seguridade social Daí Entre parêntes INSS Aqui no Brasil Bom, minha Isabela Eu não tenho o direito De aposentar ainda Porque eu não tenho Acima de 65 anos Mas eu tenho o direito De receber benefícios De seguridade social Uma mensalidade Mas pra fazer isso Eu tenho que Pagar um advogado Pra começar Esse processo De aplicação E nesse momento Eu não tenho dinheiro De fazer isso Exatamente Pelo ponto Que nós fizemos O processo do Green Card Tomara que no futuro Daqui a alguns meses Eu vou poder começar Esse processo Exatamente Pergunta de FS Moreno 11 Hashtag Cea Responde Abby O Daniel já fez Alguma grande loucura Por amor Por amor Adoro você Abraços Sim, o Daniel já fez Uma gigante Loucura por amor Ele fez uma coisa Incrível Ele se mudou De Portugal Pra cá E ele casou comigo Sem saber Se ele ia conseguir O Green Card Pra mim Isso é muito louco E o ponto é Eu sempre falei Que antes de sair do Brasil Vai pro Portugal Eu nunca deixaria Minha família Então Foi algo bem grande Isso na minha vida Consegui roubar ele Não Pergunta de Cleberson Portugal Hashtag Cea Responde Abby Onde você estava No 11 de setembro E como você ficou Sabendo dos ataques Bom Cleberson Eu tinha Dois anos Quase três anos Eu lembro que Eu estava no meu apartamento Comendo café de manhã E eu estava comendo Um certo sandwich Eu lembro que Eu vi na televisão Os ataques E eu fiquei muito triste E até hoje Eu nem consigo Sentir o cheiro Daquele sandwich Sem chorar É muito estranho Bom Eu sei que você não perguntou Pra mim querido Mas eu vou falar Eu não lembro a idade Que eu tinha Mas eu lembro Que eu estava na escola A minha escola Totalmente parou Pra assistir o que estava Passando na TV E todo mundo ficou em choque Porque eu e Abby Acreditamos que Isso da nossa década Da nossa época De todos Que nasceu nessa época Agora Foi a coisa mais drástica Que aconteceu Em todos os tempos Pergunta da Samara Silva Hashtag Cea Responde Quando vocês Virem no Brasil Sou muito sua fã Amo os seus vídeos Manda beijo Pra mim no vídeo Beijão Samara A gente tem plano sim De ir pro Brasil E em outros lugares Do mundo Um deles também é Portugal Mas nosso plano De ir pro Brasil É em 2017 Pro casamento Do nosso amigo Ricardo E meu irmão Considero ele o irmão Porque ele quer Que a gente seja padrinho Do casamento dele E a gente quer muito Em 2017 Mas não sabemos Se vamos conseguir Fazer o encontro Com vocês Com a galera Em algum lugar Tomar que sim Pergunta do Jeff Moura Hashtag Cea Responde E aí mano Saudade de você Existe alguma orquestra Em Nashville Como é vista a música Nos Estados Unidos Beijão para os dois Fala Jeff Meu parceiro Olá da minha igreja Bom Saudade de você também Meu amigo Como todo mundo sabe Nashville É a cidade da música Então Sim Aqui em Nashville É muito importante E acho que nos Estados Unidos Também é muito importante A questão de música Mas Orquestra tem Nashville Sim Temos várias orquestras A maioria Não são profissionais Mas temos Uma ou duas Que são profissionais E as pessoas Lá são talentosas demais A música É considerada Uma coisa Muito importante Em nossa cultura E mais ainda Aqui no sul Nós amamos música Oh Senhor Bom galera Vai ficando Mais um CA Responde Para vocês Se gostaram Deixa aquele likezão Para estar apoiando O vídeo e o canal Deixem aí nos comentários Mais perguntas Com a hashtag Que está aparecendo aí CA Responde Para que possa sair Ou semana que vem Ou daqui a 15 dias Porque esse tipo de vídeo Depende de vocês Se não tem pergunta Não tem vídeo Se tem pergunta Tem vídeo E por favor Não esqueça Deixem-se Nossos E de sociais O link está aí Na descrição E nice Que dice Tchau Tchau